O projeto parte do convite da ISAZ com uma associação, a Imprensa Nacional Casa da Moeda, com a qual já estava a fazer algumas colaborações. Graças à Câmara Municipal de Madelinhos e à Casa do Design, foi possível então construir toda esta exposição, desenvolver toda esta construção de conteúdo. Eu e o Ruben começámos uma investigação acerca de todos estes processos, nomeadamente os que se associam à construção e produção do livro, numa exposição que conta os processos e que se associa também a uma componente pedagógica do saber fazer de todos eles. A massa de informação, o conteúdo que tínhamos para colocar aqui era tão extenso, era necessário orientar a pessoa que viesse frequentar o espaço, viesse usufruir tanta informação e dar-lhe alguma ordem, ajudar essa pessoa a conseguir compreender os conteúdos, não só essa subdivisão nestes sete momentos, desde o papel, tipos, tipografia, gravura, serigrafia, litografia, pedra e offset e, por fim, a encarnação. Mas também uma série de infografias que ajudam a pessoa a entrar um bocadinho mais no conteúdo, a perceber um bocadinho mais. No decurso da construção da exposição e de toda a pesquisa, percebemos que tínhamos que proporcionar às pessoas um acesso a estas técnicas. Surgiu a ideia de criarmos um espaço oficinal que permitisse oferecermos a experiência do manuseamento das técnicas na própria exposição. E a receptividade, tanto dos professores como dos próprios alunos, pelas perguntas que fazem e tudo mais, tem sido extremamente gratificante receber esse retorno e perceber que há um interesse, de facto, nestes conteúdos.